Vai, Jack! Não deixa! Não deixa, Jack! Nem de sair, cara aí, porque o cachorro é louco, gente! E aí, galera! Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça! Vocês estão de boa! Eu tô de boa! Você tá de boa, Stephanie? Eu tô de boa! Hoje não está muito de boa porque, galera, hoje a gente vai fazer aqui o primeiro desafio na piscina da Casa Nova. Pra quem acompanha aqui o canal viu que esses dias eu e Stephanie inauguramos a piscina, né, Stephanie? Mas tem um vídeo entrando aqui pela primeira vez e hoje a gente vai fazer o primeiro desafio, tá ligado? E a Stephanie ainda não sabe nada do que vai rolar nesse desafio e eu vou explicar aqui pra vocês e pra ela, né? O primeiro desafio do Stephanie vai ser quem conseguir sair mais rápido da piscina sem ser mordido pelo cachorro! Ah, que legal! Isso mesmo, Stephanie! Isso mesmo! Ó, temos aqui, ó, esses cachorros aqui, ó, heróis, ó! Gente, ó, a gente tem o segundo da piscina danado! E quem sai primeiro ganha! Essa é a primeira etapa, tá ligado? Depois a gente vai fazer um desafio de mergulho pra ver se dá desempate e se caso precisar não vai pro terceiro desafio que daí eu falo no final. Tá bom! Com certeza eu vou ganhar! Mano, é muito difícil sair da piscina sem o Jack te pegar, porque ele fica, mano, correndo em volta da piscina e você acha que porque o bichinho é pequeno ele não morde as canelas? Ah, sabe de nada, enfim! Quem começa aqui? Eu ou você? Eu acho que o dono do cachorro... E se a gente tirar? Hã? Se a gente tirar a pôr? Se a gente tirar a pôr? É! Não sei, pode ser? Pôr? Pode ser! Então vai! Então ganhei! Três pontos! Não, um só! Ai, gente! Ó, a Stamra começa! Se prepara aí pra entrar na piscina, porque o Jack vai tá aqui do lado de fora esperando você tentar sair! E a gente vai tá aqui, ó, cronometrando! Então, boa sorte! Lembrando aí também que tá saindo vídeo novo no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde, então já se inscreve, deixa o sininho ativado e também segue a gente lá no Instagram, que a gente tá postando muita coisa por lá e eu sei que vocês gostam de ficar ligadão no que tá rolando. Por fora dos vídeos! Bom, Steph, chega de enrolação! Boa sorte pra você! Obrigado! Cuidado com o Jack, só isso que eu digo! Ó, Steph, do meu já você pula na piscina e eu solto o Jack! Tá bom! Beleza? Ó, o chão já tá aqui, ó! Ó, 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 ó a empolgação dele pra ir! Vai, Steph! Um, dois, três e pode ir! Pode, chão! Vai, eu vou ter que pular aqui! Vai lá! Vai lá! Tá valendo o tempo, hein! Calma! Tô com o cronometrei nada aqui! Isso que é! Vou pegar o cronometro! Eu tenho que fazer! Vai que tá valendo! Tem que sair da piscina! Eu não tô! Sai da piscina! Será que eu consegui, rapaziada? Não, vai entrar mais! Ah! Vai, né? Rápido! Eu achei que ele ia conseguir! Vai, Jack! Vai, Jack! Não deixa! Não deixa, Jack! Quem tem que sair? Não é, hein! Que o cachorro é louco, gente! Ai, meu Deus, eu também mordei aqui, não! Ó, Steph! Bora, vai que agora dá! Agora vai! Agora vai! Não foi! Mais tempo! Vai, Jack! Deixa eu te guardar aqui aqui, né? Isso é difícil, hein! Esse cachorro vai te botar, filho! É o guardião da piscina! Agora tem que correr! Agora tem que doar! Ó! Cortou aí o tempo! Mano, não sei quanto tempo que deu! O editor, coloca aqui na edição a partir do momento que ela pulou na água, soltei o Jack, coloca a partir deste momento! Legal! E agora, mano, chegou a minha vez! Chegou a minha vez! Tá ligado? Veja o que Deus quiser, tá ligado? Eu não vou nem pedir pra ela segurar o Jack, porque senão o Jack vai pegar e acabar mordendo ela! Será? Um, dois, três e... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ele já tá no seu pé! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Aí, 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 aí! Tá conseguindo entrar por aqui? Não dá pra entrar por aqui, né? Não! Um, dois, três e... Ó, ó o Jack, deixa eu entrar! Finge que vai entrar lá, Estef! Mano, é difícil! Vocês não vão entender o jeito que o cachorro é zica no bagulho! Foi! Foi! Tá valendo! Minha criança já tá dando volta! Tá valendo! Vai, Jack, pega aí! Ai, Jack, pega aí! Ai, jai, jai! Ó, para aí o cronômetro, quanto tempo? Será que você saiu mais rápido ou eu? Eu acho que não sei. Qual será, hein, rapaziada? Mano, tô bem duvidoso aqui porque, falar pra você aí, foi difícil sair, mano. Como? Você é brabo, hein, cara? Agora fazer o seguinte, já que você já participou da primeira prova, vai lá com a minha mãe. Vai com a minha mãe, hein? Primeiro desafio foi concluído, agora a segunda prova, qual que foi que eu tinha falado? É a de mergulhar, né? A de mergulho. Vai funcionar da seguinte forma, quem for pular, mergulhar, bater do outro lado e voltar mais rápido. Pode ser? Eu vou mergulhar, bater lá e bater aqui? Isso mesmo, eu tenho que ir lá e voltar. Ok. Será que vai? Será que vai? A gente vai junto ou é separado? Não, é separado. Ah, tá bom. Vou pegar o cronômetro. Ai, eu já estou com medo, assim. Bom, não sei, né? Vou tentar dar o meu máximo. Você tá com medo? Um pouquinho. Você tá com medo? Ó, vamos lá. Vou colocar aqui o cronômetro. Tá zerado. Não, já? Você vai pro primeiro? Eu pulo? É, você tem que ir lá e voltar. Tá. Então tá, ó, no meu já, hein? Um, dois, três e foi! Ela já calou lá do outro lado, mano. Já calou lá do outro lado. Caramba. Calou lá do outro lado. Vai, 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 vai. Aê, 11.66. Fui bem? Você mandou bem? Tem uma mãozinha pra sair? Força, bebê! Bom, rapaziada. 11.66. Ó, vou zerar aqui. Tá na sua mão. E seja o que Deus quiser, mano. Aqui é o meu boné. Guarda pra mim. Porque não dá pra mergulhar de boné. No já, hein? Se você falar já, eu tô indo. Um, dois, três, já! Dois, três, já! Quanto? Nossa, 40.000. Sério? Você não duvida dos poderes da baleia, né? Poder de gordo na água. É verdade. Quanto, será que tá empatado? Será que não tá? Não sei. Vamos fazer o seguinte? Mais uma de mergulho aqui pra desempatar? Pode ser. Vai dar merda, vai dar merda! Mais uma de mergulho? Pode ser? Então eu vou zerar aqui. Posiciona aí no já, hein? Tá bom. Um, dois, foi! Foi, você é louvorão pra pensar, hein? A guardadora profissional lá, você é um burrito, ela bate o pé e volta. Corre! Ih, perdeu o tempo aqui, ó. 11.9. Perdeu o tempo no finalzinho, mano. No finalzinho. Isso aí, pra lavar o cabelo, minha mulher carizinha? Não dá lá embaixo. Vamos, Steph. Vamos que agora é minha vez de mergulhar. Força! Tá pico! Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. 11.9 ela fez, tá na sua mão. Cuida aqui, ó, do meu boné, que agora eu vou dar igual um golfinho, moleque. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Vai, no seu já, eu pulo, hein? Um. Dois. Dois. Três. Quanto? Quanto é disso da vida, entendeu? É nove, oito, sete. Mano, eu tô um gordo muito ligeiro na água. Fala. Não, não é. Ah, que gordo que você conheceu que nadava rápido desse jeito. Aqui, ó, o poder da barriga. Bom, rapaziada, vendo aqui, pelo índice aqui do cronômetro, né, eu acabei ganhando. Só que eu não sei se na primeira eu ganhei. Sim. Não lembro se na primeira eu ganhei, porque a gente não cronometrou, sabe? Mas o editor vai colocar aí no cronômetro e eu quero pedir uma opinião aqui pra vocês. Vocês acham que eu tô gordo? Digita um. Vocês acham que eu tô magro? Digita dois. O que você digitar? Eu não sei, gente. Vou deixar com vocês aí pra opinar. Mano, se vocês quiserem mais vídeo igual esse, deixa nos comentários que eu vou estar lendo tudo, beleza? Por hoje é só. Eu vou indo nessa, mas amanhã tem vídeo novo meio-dia e seis horas da tarde. E até amanhã então, hein? Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau, tchau.